Como que eu vou sair? Saí no passinho aí, mano. Saí no passinho aqui, né? Caraca, mano. Saí no passinho, mano. Pula a fogueira, galera. Tá louco, já pisei buraco maior, gente. A gente encontrou um desafio no TikTok pra poder fazer. É um desafio de quarentena. A gente vai... Um, dois, três, quatro e comigo cinco. Ela foi duas segundas. Ela querendo bombar. Continua, fala. Não, você tem que ter... Quatro. Nossa, que péssimo. Você tem que ter intervalo. Tá, eu não sei se vocês perceberam ou entenderam o que tem que fazer, porque pelo jeito não dá pra entender. Eu tenho que comprar o papel e deixar na parede. Por mais tempo possível, exatamente. Você vai o quê? Eu vou ganhar. Vai, então, vai. Já é a terceira tentativa, né? Mas vai, vai. A gente te dá uma chance. Respira, vai, vai, vai. Continua aí, ó. Vai, vai. Nossa, Giovanna, é teen girl. Você tem que ir, pelo amor de Deus. Não pode ter nenhum teste antes, não pode. Não fiz teste, não. Não fiz teste. Vai, não fiz, não fiz. Ó, tá, peraí. Ah, ele vai fazer... Ele vai fazer os incensos soprar. Ele vai fazer os incensos. Sem soltar o ar devagar. Ele vai imaginar que ele tá lá debaixo da piscina. É, tem que ser... Tem que ser assim, isso. A luz disso. Quatorze? Vai, bebê, vai, bebê. Vai, bebê, vai, bebê. Três, dois, um... Eu não consegui não fechar a minha boca. Metade, metade. Olha o pecado. De um lado, você parece um trabalhador, tá ligado? Do outro, você parece uma lojeira. É o casal meio bigode, velho. É o casal meio bigode, velho. Já me bebeu isso? Diga não, alta comigo. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu fui dar carona pra Bibi, pra ela ir pra casa dela. Eu tava com a minha mãe aqui. Só que na hora que eu cheguei em casa, que a Bibi lembrou que ela esqueceu o celular dela. E agora eu tô voltando. Como um bom amigo, eu estou voltando pra devolver o celular dela. Meu Deus, ela tá sentada em frente à casa dela. Muito bom, Bibi, muito bom. Você me ligou de qual celular? Já, já tava em casa. Mano, eu liguei pro celular do meu pai. E ele deixou aqui? Eu tava ligando pro meu celular, você não escuta não? Não, minha mãe que viu, mas a gente já tava lá perto de casa já. Nossa. Aí. Tá maluco, mó flechizão. Agora é atividade paranormal. Aí eu fui, bum. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Tá maluco. Aí você bota o efeito, tá bom? Mas você corta essa parte. Corta essa parte. Aí você tipo, depois você pega a edição do computador e bota aquele bicho que aparece na tela do computador. Pode deixar, mano. Pode deixar. Irei fazer o que você mandou, o nosso editor. Um, dois, três, e... O Pedro não vale de segurar o papel. Caraca, o Pedro tá beijando o papel, véi. Gostou na boca. Gostou na boca. É, vai, 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 vai. Aí eu ganhei na boca, véi. Ele colou, véi. Ele tinha colado a continha, véi. Que safado. O mundo é desesperto. E aí? Dois cachorros. Dois cachorros. O seguinte, hoje é dia 4 de julho, pra quem não sabe dia 4 de julho é o dia da independência aqui nos Estados Unidos E a gente veio aqui na casa da Bibi E aí os vizinhos da Bibi, eles alugaram uns brinquedos infláveis ali fora E chamou todo mundo que tá aqui dentro pra poder ir lá brincar nos brinquedos também E aí o pessoal aqui tá meio com vergonha, mas a gente vai fazer todo mundo ir Inclusive, Uel, eu acho que já pode comemorar 4 de julho, né? Vai lá Segura ela aí, João, vai, segura ela aí, João, deixa ela passar na mão Calma aí, calma aí, calma aí Não, minha roupinha, minha roupinha Mãe dela falou que vai bater em quem joga Ah, se a mãe falou, então não pode Vai, né? E aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí I think we are so meant to be Mas ela é assim Você esquece algo Cada coisa boa vem ao final Pelo menos isso sempre aconteceu Eu estou te dizendo isso agora Você não precisa se preocupar Porque eu tenho isso tudo E nós ficamos juntos E nós podemos ser So much more than who we are So much more than who we are We can, we can Knee deep in what the world just falls apart At the rise of us is all We can, we can Oh my, oh my So please forget my Como é bom ser americano Chega aí, cola aqui, cola aqui Na moral, chega aí, chega aí Pede pro meu dar um sorriso Pede, pede Pede pro meu dar um sorriso Olha só, torna o problema em solução Vai virar E aí O que é isso, deixa eu ver Ninguém aguenta mais aquele moleque do violão Hahahaha